E os seus filhos, você abraçava? Não, nada disso. Nada disso? Nem com os filhos? Não. Então, eu que sou neto, eu aproveito. Tá bom. Eu beijo mesmo. Agora chega. Não, eu sei, agora chega. Mas quando a gente gosta de alguém, a gente abraça e beija. Ah, vá, 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 vá. É, é. A gente abraça, porque a gente gosta da pessoa. A gente ama a pessoa. Tá bom, tá bom. Você... Ah, mas para quieto. Calma, eu não vou soltar. Vai acabar deixando de novo. Ó, não, ó. Caio, Caio, para. Ó, é pra você ficar brava assim, viu? Ó, eu te amo, rapaz. Isso não é bom pra você? É?